do nosso quadro Litoral de Valor SC, então se prepare para conferir, gente, todos os detalhes de mais um empreendimento sendo lançado na cidade de Itapema. Cris Cassiano é quem conta tudinho para a gente agora. Bom dia, pessoal! Sejam todos muito bem-vindos a mais um Litoral de Valor SC. E hoje, como vocês já sabem, nós vamos trazer muito conteúdo imobiliário para vocês. Um desenho imponente e único. Uma verdadeira obra de arte. Estamos aqui, Zezé de Camargo, nosso embaixador, meu amigo. Aqui é apenas a ponta do iceberg, gente. Nós vamos muito mais longe, eu tenho certeza disso. Absolutamente. Isso nos mostra que o trabalho honesto nos faz alcançar os voos mais imagináveis. Eu não podia deixar de vir aqui conversar um pouco com as estrelas da noite, né? O meu querido amigo Odaiu Santana e o Zezé de Camargo. Estrela da noite é ele. A noite hoje é dele, é um anfitrião que está recebendo a gente, recebendo os amigos dele, né? Com certeza. Vamos dizer, tanto os amigos da construção, como amigos de negócio, amigos da vida. E eu fico muito feliz de estar aqui hoje com você e no seu programa. Mais uma vez que eu já passei algumas vezes por aqui. E ao lado do meu patrão, vamos dizer assim, de um dos meus patrões que eu tenho na vida. Odaiu é um grande amigo hoje. Eu estou muito feliz dele estar realizando esse sonho, né? Vendo a Santana Construtora crescer, né? Quantos anos que a gente está junto? Sete anos. Sete anos de parceria. De parceria e estou muito feliz. Realmente é uma noite especial. Muito especial, né, Odaiu? E conta um pouquinho pra gente aí sobre essa nova etapa da Construtora Santana, né? Hoje é a inauguração da nova sede da Santana Construtora, o novo escritório. E pra nós é uma honra, né? Estar com o embaixador, o amigo Zezé de Camargo, famosíssimo. Então é muito gratificante todo esse tempo que a gente batalhou. Tem 21 anos de Santana Construtora. E agora, inaugurando a nova sede, depois de alguns tempos aí, comecei o meu primeiro escritório no meu carro, dentro de três horas depois. A gente acompanhou tudo. Tinha o primeiro, o segundo, 21 anos, a gente inaugurando agora essa nova sede. E é uma honra, né, ter o Zezé de Camargo aqui conosco, sendo o nosso embaixador. Eu também estou muito feliz de estar aqui, mais uma vez, no estado de Santa Catarina. Esse estado que eu aprendi a amar, já fiz tanto show aqui, já cantei em tantas cidades. E aproveitar e já mandar um recadinho. Com certeza. Se quiser investir bem, eu não sei se o pessoal de Santa Catarina tem essa informação. Itapema é a cidade que mais valoriza no Brasil. Muita gente ainda não tem, Zezé. Muita gente ainda não tem. Ó, gente, dica do Zezé de Camargo. É verdade. Itapema é a cidade que mais valoriza em termos imobiliário. Isso. No Brasil. Então, se você está pensando em investir para ganhar dinheiro, vem pra cá. Vem pra Itapema. E vem com a Construtora Santana, né, gente. Vem pra Santana Construtora, que não tem erro. Principalmente pra Santana Construtora, por favor. Principalmente. Vem pra cá. Claro que para marcar esse novo tempo, hoje oficialmente, nós estamos lançando o Enseada Residência. O nosso mais imponente empreendimento frente mar. O Enseada contará com duas torres, com 30 pavimentos cada e mais de 39 mil metros de área total construída. Serão um total de 88 unidades. L ponto arquitetura moderna, com andares escalonados, fachada em pele de vidro, área de lazer com 2.500 metros quadrados de frente para o mar, incluindo piscina adulto com borda infinita, piscina infantil, piscina aquecida coberta, boliche, spa, brinquedoteca, pub, mercearia gourmet, sala de jogos, sauna, salão de festas com 4 ambientes e um diferencial que eu não poderia deixar de destacar aqui, um elevador na área de lazer que dará acesso aos moradores direto à praia. Oferecendo um máximo de conforto, o Enseada foi realmente pensado em cada detalhe para você. Para você se encantar e encantar aos seus clientes. Para você trazer essa experiência de morar à beira-mar. Vamos, garoto, bora pra cima! Bora pra cima, garotão! E aí E aí E aí E aí